e um pouco de medo de você começar a ficar de saco cheio daquilo que você mais ama aí entra aquela frase assim ó trabalhe com o que você ama que você nunca mais vai amar nada caralho essa é a pior coisa que acontece o que aconteceu comigo porque achei que você ia falar aquela frase que você nunca mais vem cara como trabalha na verdade nunca mais você vai amar nada você nunca mais vai sentir que trabalha né mas não é o contrário eu eu trabalhava com o que eu amava e a arte que o que eu fiz uma arte foi um personagem me trouxe culpa então o que eu amava eu trabalho com o que você ama que você nunca mais vai amar nada eu não amo mais eu não amo mais fazer novela eu amava eu não amo mais hoje para mim é um sofrimento se eu for caminhar no corredor eu vou totalmente contrariado de tudo que aconteceu na minha vida do mal entendido que foi e eu não não tenho mais a vontade eu não tenho eu prefiro estar aqui olha quatro vezes menos que eu prefiro estar aqui e eu não quero estar lá não quero sabe que é foda isso agora a gente entendeu porque as pessoas devem ser contadoras porque elas falaram caralho porque eu preciso trabalhar com alguma coisa que é um trabalho só trabalhar uma coisa que eu amo eu vou deixar de amar tudo o resto pode ser pode ser mandar super chat aí fazendo perguntas aí que ela qual é o nome do nosso amigo porra tá rolando muito maneiro hein é Netflix Netflix porra Netflix Netflix perguntou aqui Olá Tel salve mal salve entraria em outro reality este que é o problema é para você para mim sim lógico Tel você é o principal desse podcast lógico é só olhar ali a nossa live do Instagram eu botei 30 pessoas quando ele entrou deu o presente não mas são pessoas que estão muito curiosa entender o que tá acontecendo entre eu e você galera quer ver mas é as pessoas elas são curiosas para saber sobre você também eu 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 entraria mas o que que acontece eu tô com um cachorro que é velho agora o tchátia e eu não soube educar ele da forma certa que é deixar o cachorro oito horas e dependente no canil na rua no pátio que é uma lei na Europa então eu até tô comentando aqui que eu fiz um crime que é tá muito grudado no cachorro ele ficou muito dependente de mim eu não consegui reverter isso então eu sei que se eu for para um reality agora ele tá com 10 anos e tá quase já mal né ele se eu fico um dia fora ele já não come então se eu ficar um dia fora ele não come se eu ficar uma semana ele vai emagrecer ele vai definhar definhar e vai morrer e vai me esperando na porta caralho que triste é aliás assim fica a dica aí boninho vamos fazer um BBB com cachorro né faz o bebê chama o cachorro chama as pessoas que tá rolando perguntando se é 13 ou 17 aí você é maravilhoso é um quadro que eu criei que foi a minha vida porque eu consigo hoje o mundo tá polarizado e tudo é ou é 13 ou é 17 aí qualquer coisa que você falar eu tenho uma resposta eu não vou votar galera eu quero falar para vocês eu quero sabe justificar eu quero porque eu não não boto mais minha mão no fogo eu não quero mais mim dispor com quem pensar de mim politicamente errado é diferente politicamente eu acho que não merece tipo as pessoas são tão especiais para um político que eu nem conheço ser o responsável pela separação de amizades para mim não cabe mais eu fiz isso nas eleições passadas você sabe que eu me posicionei eu queria mexer na panela pronto mexeu eu não também não sou a favor de reeleição que eu vou falar bem rapidinho e eu tô alto eleição eu não quero eu quero pensar na arte arte não pode se misturar que eu quero que as pessoas gostem de mim eu vim antes deles eu vim na minha carreira antes do lula do bolsonaro e eu só eu tô acima deles eu não quero que que deixem de gostar de mim por causa deles é o beck 2022 já tá aí o corte aí vamos lá até o becker vai vai ser o grande candidato mas